Não o funcionário A ou o funcionário B que vai dizer que são precisos mais juristas aqui na Câmara Municipal, são precisos mais engenheiros ou são precisos mais arquitetos. Tenham paciência. Um determinado número para a percentagem de funcionários que sentem alguma depressão, funcionários que sentem ansiedade, funcionários que consideram haver muita pressão. Sexta-feira vai haver um pequeno almoço do Presidente da Câmara com os funcionários e é um pequeno almoço da felicidade. A Oeiras faz questionários aos funcionários e ainda bem, parabéns, agora só falta o resto que é agir sobre os resultados dos mesmos. Achei fantástico, absolutamente fantástico o discurso do Sr. Presidente, que ao mesmo tempo diz que tem funcionários fantásticos, mas por outro lado diz que eles não sabem avaliar se no departamento onde estão faltam colegas ou não para dividir o trabalho. Quem sabe isso é o vereador fechado no seu gabinete. E portanto, em vez de contratar pessoas que ocupem os lugares nos departamentos que estão sobrecarregados, é melhor dar-lhes um pequeno almoço de felicidade, porque isso é que vai resolver o problema dos mesmos.